Não, ainda não estamos em dezembro, mas acredite, o Natal já chegou em Santa Inês. Nas lojas de variedades e supermercados, já é possível ver os produtos típicos da época, em grande quantidade. A gente já está com um bom tempo, né? A gente já vem puxando o estoque de Natal já para a loja, para que o cliente venha, goste e leve o seu produto, que é na época de Natal. Antecipar a venda dos produtos típicos do Natal tem dois motivos. Primeiro, oferecer conforto aos clientes e, segundo, aumentar as vendas. O que tem dado certo, segundo o Carlos Alberto. A gente já está bem otimista, a gente já vendeu bastante, né? Referente ao ano passado e a gente está confiante. Nas lojas de variedades, há uma infinidade de enfeites. A decoração da casa fica realmente ao gosto e conforme a criatividade do cliente. O bom velhinho, literalmente, ganhou vida. Os modelos eletrônicos do Papai Noel são diversos e estão cada vez mais presentes nas prateleiras. A partir de agora, a expectativa dos comerciantes em relação ao crescimento das vendas é enorme. Até porque o período natalino é, naturalmente, a melhor data para o comércio. Mas os lojistas pretendem oferecer mais opções aos clientes. E, claro, evitar tumulto, que também é costumeiro nesta fase do ano. Porque tem muita gente que deixa tudo para a última hora. A gente não quis fazer isso, deixar mais. E ter um tempo para a pessoa poder escolher. Tem bastante novidade na loja. Tem muita variedade, tem bastante mercadoria. E toda semana está chegando mais um pouco, mais novidades. Porque o brasileiro tem essa fome de deixar tudo para a última hora. Aí a gente não está querendo isso. Então a gente, que a pessoa venha, possa escolher, ficar à vontade. E ter um tempo para poder... Fazer as compras mais tranquilas. Tranquila, é verdade. Não me deixar tudo na correria.